está terminando de ser colhido. O milho de segunda safra está sendo semeado e com muito atraso. A questão que fica é se tiver algum tipo de quebra, algum tipo de prejuízo, essa segunda safra no estado do Paraná traria um impacto muito negativo em relação a uma busca por equilíbrio de oferta e demanda no estado. Sobre este assunto, Mauro Andrade conversou com um presidente de cooperativa paranaense. Nós vamos conversar com João Bosco de Souza Azevedo, ele é superintendente da área comercial da cooperativa integrada, uma cooperativa importante aqui do Paraná com mais de 10 mil cooperados que tem 65 unidades de recebimento tanto no estado do Paraná como no estado de São Paulo. Atua principalmente na área de grãos, milho, soja, café e trigo. Mas o assunto hoje aqui é milho, esse cereal que está tendo aumentos expressivos de preço e tem preocupado algumas cadeias produtivas que dependem do milho como insumos. João, obrigado por receber a nós do canal do Boi e eu gostaria de começar perguntando, você que trabalha na área de compra e venda de milho, qual é a sua análise? O que deve acontecer com o milho nesse ano de 2021? É, realmente o milho fez jus à cor dele, esse alaranjado de ouro, está valendo ouro. E a gente tem uma situação, nós temos uma safra de milho sendo implantada, safra essa que é o maior volume de produção do ano e a gente tem muita expectativa e espera que venha uma produção muito boa. Apesar do atraso no plantio, a gente tem que acreditar nisso. Por quê? Porque se você olhar a relação estoque-consumo do Brasil, essa relação desse ano vai ficar uma relação muito baixa considerando os números de produção que a Conab está estimando que vai produzir entre o milho da primeira safra e o milho da segunda safra que está sendo implantado. Nós não temos estoque para dois meses de consumo se produzir tudo dentro da previsão da Conab. Então, é um estoque baixo. Se a gente tiver frustração na safra de inverno, isso piora, só diminui. Então, pode provocar sim, nós conversávamos antes de entrar ao ar, a gente falava de desabastecimento. Pode provocar sim. E as indústrias que dependem disso para a produção de proteína animal, que boa parte delas estão concentradas no sul do Brasil, elas estão bastante preocupados, porque os estoques que eles têm na mão são estoques para atender a demanda deles, porque o milho é um insumo importantíssimo, até a entrada da safra de inverno, que vai começar em julho. Pois é, nós conversávamos com alguns colegas seus, das cooperativas paranaenses que trabalham com integração e a análise deles é que, mesmo correndo uma safra boa, sem quebra por problemas climáticos, deve faltar milho no segundo semestre. Você avalia, dessa forma também? Olha, o que me deixa preocupado, nós também somos consumidor de milho, numa proporção menor, mas a integrada consome 250 mil toneladas de milho por ano para abastecer as agroindústrias dela, produção de ração e produção de derivados de milho. Mas essa relação estoque-consumo, há três, quatro safras atrás, ela era na ordem de 3.3, 3.4. Qual que é o diferencial que nós temos agora e que nós não sentimos no passado? A China como um forte player comprando milho. Isso que preocupa. Se a China entrar com apetite na compra de milho, na importação de milho, essa relação que eu falei de 1.9, nós teríamos estoque para menos de dois meses de consumo, fica muito apertada e eu realmente fico bastante preocupado. Apesar de tudo isso que nós estamos vivendo em situação de pandemia, mas não é confortável e não dá para falar que vai sobrar milho. Se produzir tudo muito bem, eu não diria que vai sobrar. Acho que nós vamos atender na demanda, sabe? Ok, João Bosco. Obrigado mais uma vez por receber nós do canal do Boi e estamos sempre abertos aí para discutir esses problemas do agronegócio brasileiro. Obrigado mais uma vez e um abraço. Valeu, obrigado. Obrigado a todos.